Fala galera, sabadamos e hoje é mais um dia de Fluminense. E se tem jogo do Flusão, tem pra jogo aqui também comigo. Então bora falar aí de mais uma expectativa pro confronto de hoje do Fluminense que segue aí lutando pra voltar pro G4. O Fluminense recebe hoje na nossa casinha, no Maracanã, o América Mineiro que é o último colocado da competição com apenas 10 pontos e que está a 9 jogos sem vencer. Bom, o Fluminense precisa dessa vitória hoje pra manter a invencibilidade dentro de casa e também continuar aí sonhando e brigando pelo G4. Bom, o Fluminense caiu pra sétima colocação com 31 pontos depois daquela derrota feia pro Grêmio em Porto Alegre, né? Isso porque o Fluminense merecia pelo menos sair com um empate já que no final da partida teve um pênalti no Nilo um pisão no tornozelo do jogador que o VAR entendeu como lance normal e acabou não marcando aquele pênalti e finalizando o jogo. A CBF inclusive reconheceu o erro da arbitragem, afastou os árbitros dessa rodada mas infelizmente mais uma vez o Fluminense sai prejudicado de um jogo que era muito importante pra gente somar ponto ali e continuar dentro do G4 brigando no topo da tabela. E quem não gosta de notícia boa, né? Pro jogo de hoje a gente tem uma maravilhosa é o retorno de Alexander finalmente depois de pelo menos 3 meses parado no departamento médico o jogador volta a ser relacionado por Fernando Diniz é provável que ele comece no banco pra ter esse retorno aí de forma lenta e tranquila pra que não volte a correr nenhum risco nenhuma outra lesão, Deus me livre mas é uma informação que agrada muito a torcida tendo em vista que quinta-feira tem as quartas de final da Libertadores contra o Olímpia também no Maracanã é um jogo que a gente precisa estabelecer um resultado confortável para o jogo de volta lá ser tranquilo e a gente conseguir chegar à semifinal da Copa Libertadores e se você tá achando que o Diniz vai poupar jogador por conta de quinta-feira você tá enganado também é provável que a gente entre em campo hoje com carga máxima acredito que se o Fluminense no primeiro tempo iníciozinho do segundo tempo conseguir um placar ali, uma vitória confortável em cima do América o Diniz tire alguns dos titulares com o objetivo de descansar e poupar mas a princípio o Fluminense entra em campo com todos os seus titulares e eu vou te passar a escalação agora no gol teremos Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo André, Lima, Ganso, Arias, Keno e Germancano e pra encerrar esse vídeo eu queria deixar registrado que sim a Comebol aceitou o pedido do Fluminense e vai ouvir o jogador Marcelo sobre aquele lance lamentável lá da Argentina, no Sanches, que acabou machucando gravemente o joelho outro lance importante aí pra gente deixar muito registrado aqui é finalmente a convocação do Nino na última chamada aí da CBF o jogador estava lesionado e não pôde ir e agora com o Fernando Diniz finalmente o jogador terá a oportunidade de vestir a amarelinha junto com o André que não era novidade pra ninguém, né? então essas são as informações desse final de semana do nosso Flusão e eu espero que seja mais um dia de vitória pra gente comemorar saudações tricolores e até o próximo vídeo